As 10 pragas do Egito foram eventos terríveis de juízo e demonstração do poder e soberania de Deus. Faraó resistia em libertar o povo de Israel que era escravizado no Egito há mais de 400 anos. Deus mostrou seu poder humilhando o rei egípcio e todos os seus falsos deuses com 10 pragas. Muitos de nós já ouvimos falar dessas pragas, mas você sabe o significado de cada uma delas? Qual mensagem histórica e espiritual Deus queria passar ao povo? É o que você vai descobrir hoje. Olá! Seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês as 10 pragas do Egito e os seus significados. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você não perderá nenhum conteúdo importante sobre a Bíblia e nos ajuda a produzir mais vídeos como este. Sem mais enrolação vamos ao vídeo. Praga 1. Sangue. A primeira praga foi o sangue. Deus ordenou a Moisés que jogasse sua vara no rio Nilo e este se transformou em sangue. Êxodo capítulo 7, versículos 14 a 25. Ninguém poderia beber água do rio e todos os peixes morreram. O rio Nilo era a fonte de vida do Egito. E essa praga foi um golpe duríssimo para o país. Ao transformar a água em sangue, Deus estava mostrando que ele é o único dono da vida. Os egípcios adoravam o rio Nilo, mas Deus mostrou que ele é mais poderoso do que qualquer Deus que eles adoravam. Praga 2. Hans. A segunda praga foi a invasão de Hans. Deus ordenou a Arão que estendesse sua vara sobre as águas do Egito, e rãs subiram, cobrindo toda a terra. Êxodo capítulo 8, versículos 1 a 15. Para os egípcios, as rãs eram associadas à deusa da fertilidade, mas em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. Isso mostrou que Deus é mais poderoso do que qualquer Deus que os egípcios adoravam. Ele também estava mostrando que ele é o Criador de todas as coisas e pode usá-las como ele desejar. Praga 3. Piolhos. A terceira praga foi a invasão de piolhos. De acordo com o Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 19, Deus ordenou a Arão que ferisse o pó com sua vara, e surgiram piolhos sobre as pessoas e animais em toda a terra. Isso foi humilhante para os egípcios, que eram considerados como um povo limpo e higiênico. Mas essa praga também tinha um significado espiritual. Deus estava mostrando que ele é o dono da terra e que pode controlar até mesmo os elementos mais simples. Praga 4. Moscas. A quarta praga foi a invasão de moscas. Em Êxodo capítulo 8, versículos 20 a 32, Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, arruinando a terra. Isso causou desconforto e transmitiu várias doenças. Mas interessantemente as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Isso mostrou que Deus cuida de quem o ama e protege aqueles que confiam nele. Praga 5. Morte dos rebanhos. A quinta praga foi a morte dos rebanhos. Segundo Êxodo capítulo 9, versículos 1 a 7, Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. Isso foi um grande golpe econômico para o Egito, pois os rebanhos eram a fonte principal de carne na dieta dos egípcios, além de bens essenciais como leite, couro e lã. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido, o que mostrou a diferença entre aqueles que seguiam a Deus e aqueles que não o faziam. Praga 6. Feridas. A sexta praga foi as feridas. Deus enviou uma praga de feridas e úlceras sobre todas as pessoas e animais do Egito, Êxodo 9.8.12. Isso foi uma grande humilhação para os egípcios que se orgulhavam de sua saúde e higiene. Os magos tentaram replicar esta praga, mas sem sucesso. As feridas e úlceras eram uma praga comum naquela época e causavam dor e sofrimento. Deus mostrou sua justiça e poder sobre os egípcios, mas também mostrou misericórdia ao preservar os hebreus. Praga 7. Tempestade de granizo. Deus enviou uma tempestade de trovão e granizo, destruindo as plantações e matando os animais do Egito. Êxodo 9.22.26. Nessa praga o faraó finalmente concordou em libertar os hebreus, mas mudou de ideia novamente depois que a tempestade passou. Praga 8. Gafanhotos. A oitava praga foi a invasão de gafanhotos. Moisés avisou o faraó que essa praga seria enviada, mas o faraó não escutou e continuou se recusando a libertar os escravos. De acordo com o livro do Êxodo 10.7, os conselheiros do faraó imploraram a ele para libertar os hebreus, temendo que a devastação causada pelos gafanhotos destruiria ainda mais a terra e suas fontes de alimento. No entanto, o faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou de sua presença. Os gafanhotos então surgiram em grande quantidade, escurecendo a terra com sua presença e destruindo toda a vegetação restante. Essa praga destruiu todas as fontes de alimento do Egito. Os deuses que os egípcios acreditavam garantir o sustento falharam e Deus mostrou ser o único quem dá o sustento. Praga 9. Trevas. Deus mandou Moisés avisar ao faraó que ele iria enviar trevas densas sobre o Egito, que duraria por três dias. Êxodo 10.22, 23. Essas trevas não permitiriam que ninguém pudesse enxergar ou realizar qualquer atividade, exceto os israelitas que teriam luz. Isso foi um ataque direto ao poder do faraó, que era considerado um descendente do Deus do Sol. Durante esses três dias, o faraó foi incapacitado pela falta de luz, mostrando a todos que Deus tem todo o poder e autoridade. Praga 10. A morte dos primogênitos. A décima praga, a morte dos primogênitos, foi a praga final enviada por Deus sobre o Egito. Conforme relatado em Êxodo 12.29, 30. A noite em que essa praga ocorreu, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias egípcias, bem como as primeiras crias de todos os rebanhos. No entanto, os israelitas, que tinham colocado o sangue dos cordeiros oferecidos a Deus nos batentes de suas portas, não sofreram perda alguma. A morte dos primogênitos foi uma praga que atingiu o coração das famílias egípcias, pois o primeiro filho era considerado o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Essa praga foi uma mensagem de Deus de que ele tem poder sobre a vida e o futuro. Após a décima praga, o faraó finalmente libertou os hebreus, permitindo que eles deixassem o Egito e se dirigissem à terra prometida. As pragas enviadas por Deus foram um ataque a tudo que era precioso e sagrado para os egípcios. Por não obedecerem a Deus, ele destruiu tudo em que eles confiavam, mostrando que ele é o único Deus verdadeiro e todo-poderoso. Essas pragas também eram um sinal para os hebreus de que Deus estava com eles e que ele os estava libertando da escravidão. A história das pragas do Egito é uma história de fé, poder e liberdade. Aprendemos com ela que devemos confiar em Deus e obedecê-lo, pois ele sempre tem um propósito para nós e nos ajuda a superar todos os desafios. Se você gostou de aprender mais sobre as 10 pragas do Egito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Obrigada por assistir. Deus te abençoe.